O Senai de Poços de Caldas abriu as inscrições para alguns cursos técnicos aqui na cidade. As inscrições podem ser feitas pelo site de junho a julho de 2021. As inscrições começaram no dia 7 de junho e vai até o dia 26 de julho. As aulas vão iniciar no dia 26 e até o dia 26 de julho dá para se inscrever para o curso técnico ainda. O site é senaimg.com.br, tem o telefone aqui da unidade que é o 3729-2600. A gente pode dar qualquer informação relativa aos cursos para os alunos estarem fazendo inscrição. Essa instrutora explica quais cursos estão disponíveis para os interessados. A gente está com inscrições abertas no curso de eletrotécnica, no técnico, e o curso de eletromecânica. Então a eletromecânica faz a junção das duas áreas. Uma parte ele aprende, a parte mecânica dos conceitos das máquinas em si, e depois também a parte de elétrica. Então faz a junção das duas áreas, basicamente. Então seria dois cursos em um só. E aí em aberto a gente tem o técnico em mecânica, que ele é voltado para usinagem, para fazer torneamento de peças, fabricação de peças. Aí a gente tem o de técnico em automação também, que está em aberto. A gente está em aberto também o curso de elétrica. E tem outros cursos em aberto também, que são mais ou menos voltados para esse segmento. A gente tem os cursos de aprendizagem, que tem do jovem aprendiz, tem uma gama também muito diversificada de cursos. Então a gente está com cursos abertos de aprendizagem. A gente tem de desenho técnico, que ele aprende toda a parte de desenho, como que faz a peça, qual que é o conceito para montagem, fabricação de uma peça. A gente tem o de controle de qualidade industrial. A gente tem também o curso de aprendizagem de eletroeletrônica também, para fazer todos os componentes de computadores, da peça, da máquina em si. A gente tem também o curso de eletromecânica no aprendizagem também. Todos os cursos que a gente tem no técnico, a gente tem no aprendizagem também. Porque no aprendizagem eles vão aprender o básico, e aí no técnico vai dar uma aprofundada. A gente tem de processos administrativos também, que é um curso muito interessante, que ele vê toda a parte, a dinâmica de todos os processos administrativos, desde a gestão de RH, gestão financeira, gestão de produção, gestão de qualidade. Então ele vê todo esse processo de gestão dentro da administração. E ela ainda fala de como podem ser as dinâmicas das aulas por conta da pandemia. A gente está entrando com o plano de ação dentro do comitê do Covid, para a gente estar fazendo as aulas presenciais. Mas se não tiver a possibilidade de fazer as presenciais, a gente tem toda uma tecnologia para trabalhar com o online, e posteriormente, na hora que for liberado, fazer o agendamento para fazer as práticas presenciais. A gente está caminhando. Alguns cursos técnicos já retornaram presencial à noite, que foi o de mecânica e vai voltar o de automação também, que foi autorizado voltar. Então eles estão indo por etapas para evitar a aglomeração perante a pandemia. Mas então, provavelmente, a parte prática vai ser presencial. O gerente ainda ressalta a importância de uma formação técnica para o mercado de trabalho. O SENAI tem como característica a gente é a maior escola de formação profissional da América Latina. E 70% dos alunos que fazem o curso técnico já saem empregados já. A gente recebe diariamente demanda da indústria pedindo indicação de aluno, pela confiança da marca mesmo dessa formação que a gente faz. Diego de Deus, para o plantão.